Olá, sou o Júlio da equipe do Censo Escolar. Neste vídeo apresentaremos o remanejamento de alunos, turmas e profissionais escolares. O remanejamento é a funcionalidade do EducaCenso que permite carregar os dados declarados ao Censo do ano anterior para o Censo do ano corrente. Essa função pode ser acessada ao clicar no menu Remanejamento, que apresenta as opções Turma, Aluno, Admitidos após o Censo e Profissional Escolar. O usuário poderá selecionar as turmas que deseja remanejar ou optar por remanejar todas as turmas de uma vez. O processo será efetuado após selecionar as turmas e clicar em Remanejar. A turma remanejada traz consigo algumas informações, como nome, horário, modalidade, entre outras. Lembre-se que o remanejamento de turma não traz as informações de vínculo dos alunos e dos profissionais escolares. Essas informações deverão ser adicionadas posteriormente pelo usuário. Para remanejar alunos, acesse o submenu Alunos ou Admitidos após o Censo. O sistema listará todas as turmas declaradas no ano anterior com seus respectivos alunos. Mas atenção! Para remanejar alunos, é necessário que já existam turmas remanejadas ou cadastradas no ano corrente. Escolha uma turma, clique em Visualizar alunos e selecione aqueles que deseja remanejar. Caso queira remanejar todos os alunos da turma, selecione a opção Marcar todos. Para desmarcar todos os alunos selecionados, clique em Desmarcar todos. Atenção! Não estarão disponíveis na lista de alunos do remanejamento do ano corrente aqueles informados no módulo Situação do aluno, como transferido, deixou de frequentar e falecido. Se você remanejar todos os alunos de uma turma, o sistema deixará de apresentar essa turma para o remanejamento. Para remanejar um profissional escolar, acesse o submenu correspondente. O sistema apresenta as turmas cadastradas no ano anterior com seus respectivos profissionais. Clique em Visualizar profissionais escolares. Para este remanejamento, também é necessário que existam turmas remanejadas ou cadastradas no ano corrente. Selecione cada um dos profissionais que deseja remanejar. Deverá ser selecionada a turma em que o profissional atua. Para os profissionais com a função docente, deverá ser declarada também a disciplina que leciona. A exceção são as turmas de educação infantil, atividade complementar e AEE, nas quais o profissional escolar poderá ser remanejado sem que sejam informadas as áreas do conhecimento. No caso de escolas públicas, deverá ser informado também o tipo de contratação do docente. Realizado o remanejamento de um profissional escolar, este não será removido da lista de remanejamento e poderá ser remanejado para várias turmas. Continue assistindo os nossos tutoriais e bom trabalho!